Qualquer gracinha isso aqui vira papel picado que sacanagem por vocês não tem piedade em meu Deus Eu avisei dave eu nunca perco mentira Sem olhar, e você se denomina um atleta Voar, voar, subir, subir, ir por onde vai Olha, ele ama vocês, então tentem apoiá-lo O importante é que eu pratiquei para o campeonato de skate de amanhã, de tarde e de noite Gente, vamos arrumar o que fazer, vamos arrumar uma louça para lavar, vamos arrumar uma tarefa Quando estou com você, eu só escuto a batida do meu coração Ah, simbó... Ah, simbó... Ah, simbó... Ah, simbó...